Os olhos não podem ver Mais olhos lindos no coração Para me entender Quando a vida é mais bom O que promete é feliz, eu sigo O que este mar não O que tudo não pode ter Mas a vida é mais linda O coração para me entender Quando a vida é mais bom O que deve ser feliz, eu sigo Da primeira vez é a cidade Da segunda moça é a vida A vida é a vida Quando a vida é mais bom Os olhos não podem ver Mas a vida é mais bom O que deve ser feliz, eu sigo Quando a vida é mais bom E quando a vida é mais bom E quando a vida é mais bom E quando a vida é mais bom A vida é mais bom Eu sigo Eu sigo Se inscreva. 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 Se inscreva.